O traiado, o vela brinhado, a boca forçando, o sutaio, o quartal se atorando, pensando em garrafa, e o pau vai nas mãos, e a cabeça era curvo e volta no pelo, o tal falso oculto é pião de vitrine, olhei na multida e vi, cada espírito tem de chegar, ai ai, é fake boy, nunca foi tudo igual a nós, nunca foi tudo igual a nós, é fake boy, nunca foi tudo igual a nós, é fake boy.